A boa notícia para os consumidores do Vale do Paraíba é que produtos comuns nas refeições do brasileiro ficaram mais baratos em agosto. O feijão carioca, alguns cortes de carne vermelha, a batata e a cebola tiveram quedas que variaram de 6% a 12%. O reflexo disso na hora de passar pelo caixa do supermercado foi uma redução de 0,56% no valor final da cesta básica. A pesquisa levou em conta uma família com cinco integrantes e renda de aproximadamente R$ 6.600. Em agosto, as compras dos produtos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal ficaram em R$ 2.710, o que representa uma queda de R$ 15 na comparação com o valor da cesta no mês de julho. Dentre as quatro cidades avaliadas, São José registrou o menor preço de R$ 2.615. Na sequência, aparecem Taubaté, Caçapava e, por fim, Campos do Jordão com preço mais elevado, de R$ 2.849. Mesmo sendo a quinta queda consecutiva, o que ainda se percebe é que o custo da alimentação continua mais caro. Em agosto de 2022, a mesma compra ficou em R$ 2.665, ou seja, R$ 45 a menos do que o valor atual. A diferença até pode não chamar tanta atenção, mas é porque no ano passado os produtos já estavam caros. Se a comparação for feita com agosto de 2021, aí sim dá para sentir ainda mais profundamente a diferença no bolso. Há dois anos, as compras eram feitas com R$ 2.185, isso quer dizer que de lá para cá o valor subiu cerca de 24%, o que representa R$ 525 a mais. E, como a gente bem sabe, o salário mínimo não chegou nem perto de acompanhar esta alta. Portanto, para economizar é preciso pesquisar. E aqui vale a dica de ir a diferentes estabelecimentos, trocar as marcas mais caras por outras mais em conta, desde que também sejam de qualidade. Aproveitar os dias de promoção e até mesmo conferir se vale a pena comprar em aplicativos ou sites da internet para aproveitar descontos.